Nós estamos ao lado do Antônio Del Nero, mais conhecido como Toninho Canadura, da autarquia Águas de Sarandi. E o recado aí é para as pessoas que estão inadimplentes com o departamento de água. Quem não colocar em dia a situação pode ter suspenso o fornecimento. É verdade. Os custos operacionais têm subido muito. Essas faturas de energia elétrica têm subido demais. Um custo de R$ 200 mil subiu para mais de R$ 300 mil. Então, o custo operacional obriga a gente a tomar certas decisões. Infelizmente, algumas pessoas de Sarandi não têm o hábito de se pagar a água que consome. Então, nós iniciamos nesta segunda-feira as notificações a todos os usuários que têm acima de quatro faturas vencidas. Acima de três. Venceu quatro, já vai receber a sua notificação. E dentro de uma semana. É um prazo que vai ter cinco dias úteis para comparecer aqui a divisão de água para fazer a sua negociação. Uma vez não compareceu aqui, será interrompido o fornecimento. Não é o nosso intuito. A autarquia, nós gostamos de prestar o serviço para fornecer água. Mas, assim, devido à situação crítica que estamos passando, uma situação, crise hídrica, e agora essa parte de energia elétrica e os outros custos operacionais aumentando, a gente está sendo obrigado a fazer isso, porque senão a autarquia não tem a sobrevivência. E é uma responsabilidade muito enorme você fornecer uma água para 100 mil habitantes, que é a cidade de Sarandi. Chegou a hora do verdadeiro administrador mostrar que ele tem competência de trabalhar sem dinheiro. Porque com dinheiro tudo é fácil administrar. Agora nós estamos passando por uma situação difícil, então o verdadeiro administrador vai mostrar e com certeza nós vamos sobreviver. Legenda Adriana Zanotto